E aí 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 Acordei o meu morado tão cedo Nossa, eu acordei bem bonito hoje, ó Sem nenhuma espinha, roxinho lisinho Sobrancelha na régua As novinhas tem sorte, senão ia apavorar Pra pegar as novinhas, tá pequeno de camiseta A camiseta tá muito suja Com qual eu vou hoje? Eu vou com qual camiseta hoje? Eu vou com essa, é bem diferente da que eu tô usando Ai, meu sonho é ter peitos Ai, tá gravando Vou trocar de camiseta Ai Eu vou tá tocando de camiseta Porque essa aqui não dá pra ficar pras novinhas assim Mas essa aqui é bem diferente dessa que eu tô usando É, vou tá trocando Ai, como eu tô chapado, olha Como eu tô chapado Ai, olha o cone mostrando Olha o cone mostrando Ai, vou colocar a camiseta nova, né? Bem diferente da outra Nossa, tô bem gostoso agora Pra meninada, pra garotadinha da minha sala Vou tá colocando meus sapatinhos agora, né? Ele é muito bonito, meu sapato Eu gosto muito dele É gostoso E a cor dele não é chamativa Pra ir pra escolinha Ai, eu adoro meus sapatos Ai, ai Eu ando de quatro Pronto Agora só falta uma coisa A bombeta que meu tio Chico me deu Eu vou ficar muito bonita com isso aqui Eu fico muito bonita pra ir pra escola Eu acho que eu tô pronto Ah não, falta o creminho de rosto Que a mamãe Augustina me deu Olha aqui, ó Eu vou passar no meu roxinho agora ele Porque a Augustina falou que é bom Bater o roxinho de bebê Igual que eu tenho Vou tá passando ele agora aqui Pra vocês verem Ele é muito bom Nossa, eu adoro esse creme Meu Deus Comeu Eu amo esse creme, cara É mentira Eu acho que eu já estou completinho Pra ir pra escola Não, calma Tem alguma coisa no meu popô Ai É um popô Ai Bem que minha mãe falou pra mim Me importar, Cris Ai Ai Eu acho que eu estou prontinho Pra ir pra escola Estou todo pomposinho Estou prontinho Vai pra escola Ah Só falta uma coisinha Aquela selfie Pronto Tá no meu Instagram Esse aqui é a selfie Aqui, ó Pra escola agora Bem pomposinho Vou tá indo pra escola agora Quem é você? Tá fazendo o que aqui? No meu quartinho Eu sou o Victor, rapaz Isso aqui é meu canal Eu acho que não precisa sair daqui Que isso aqui é meu canal Não, o canal é meu Não, não, moço Faça o chá, hein Ah, voa do meu canal Senão eu vou enfiar essa garrafa no meio do seu bumbum Voa do meu canal É meu canal Boa Isso aí Polícia, rapaz Fala, galera O que eu tô fazendo com isso aqui? Sai Pronto Fala, galera Victor aqui Vou mostrar pra vocês Minha rotina escolar De um ex-estudante É isso aí É isso aí A rotina escolar De um ex-estudante É isso mesmo Que você tá ouvindo A gente tem que começar a se... Vai comer pai pra escola Tá bom, mãe Já vou Já vou, mãe Tá bom, calma aí Vai comer pai pra escola não, menino Vamos logo Que a comida tá no fogo E já vai dar horário Vamos logo Tá bom, mãe Eu vou só terminando de me arrumar aqui Tá bom Não, já vou Tá bom Tô com a camiseta da escola já Isso aqui é o padrão De um ex-estudante Tem que usar a camiseta da escola Seja pra comprar pão Pra ficar em casa Pra dormir Pra qualquer exceção E um ex-estudante Tem que ter meias Isso aí, rapaziada Meias É o padrão ex-estudante Nossa, mano Tem uma meia dentro Eu vou usar assim mesmo Nossa, que chulé Tá colocando essa meia aqui Com chulé É insuportável agora Um furinho na meia Um furinho na meia Mostrando o dedo Humildade Os relíquias são assim Pronto, rapaziada Já tô arrumado Ex-estudante Camiseta da escola Shortinho Pra ficar em casa Calção, né Meinha Se liga nessa meia Dá pra me ligar nessa meia, mano E o chinelinho Esse é o padrão Pra você ficar em casa, rapaziada Agora eu vou comer Minha mãe já tá enchendo o saco Pra mim ir pra escola Tá comendo Pai pra escola E aí, mãe A comida tá pronta já? Ainda não, menino Tá saindo aqui Tá achando que é o quê? Fogueira aqui Aqui é um fogãozinho De quatro bocas Pequenininha Que não é lareira de São Julão, não Fogueira, não Aqui é fogão, filho Senta na mesa Lá, espera aqui Já já tá saindo a comida Fala O que é, mãe De comida aí Que você tá fazendo pra mim É boa a comida? Quero comer, mãe Tô com fome Quero ir pra escola Com comida Mano, peguei Falei não Fazer uma coisa bem gostosa aqui Pra você comer Então senta na mesa lá Senta na mesa lá Aqui a comida Que tá muito boa Comida Senta lá Se você vai tomar Uma mufetada na cara Senta lá Se não vai tomar Uma mufetada na cara Que a comida aqui tá boa Tá pronto, filho Aqui, ó Vou tá tomando Meu café da manhã De ex-estudante E essa é a minha rotina escolar Tá tomando aquele cafezinho Cafezinho não Aquela água com creme crack Pode que não é ruim assim não Obrigado, mãe Deus abençoe Amém, fi Amém Vai logo pra escola Se você atrasar Vai tomar uma mufetada na cara Já tô arrumado Já Agora eu vou ir pra escola Caralho Chegando aqui Quem é você Você tá atrasado E tá logo Eu me chamo pra uma escola E vim da escola Aqui na Colândia Caraca, eu tô na escola mesmo Tá bom, né? Tô entrando Vou tá deixando minha bolsa aqui, tá? Vou sentar aqui, então Acho que tu não é escola Bom, aluno Hoje vamos ter aula Dança, física e cozinha Na escola mesmo, cara Esse caderno aqui é pra escrever? Não, é pra comer É claro que é pra escrever Já que é pra comer Eu vou comer Não, seu porro Calma, professora Calma A matéria é de dança, física e cozinha E quem não fazer direito vai apanhar Eu vou fazer certinho Você é zoeiro mesmo, hein, cara Vai começar por qual matéria, professora? Dança É, pra mim levantar? É, claro Agora é aula de dança Então vamos dançar? Vamos Agora vai ser aula de que, professora? De cozinha Ah, que eu mais gosto Mano, essa escola tá muito boa Eu tô gostando muito dessa escola Venha pra escola Cracolândia Olha Agora é aula de cozinha, certo? Sim Eu vou fazer o que pra você? Miojo Vou pegar essa panela Panela com água Ligar o fogo Colocou a panela Aqui tá o miojo Vou até três e o miojo vai tá pronto Um, dois, três Victor, já falei com você Cada mini no detalhe Cada verso Cada comida Você faz com capricho, cara Não erre a comida Sempre faça com capricho Como se fosse um cardápio De um restaurante cardápiano Sempre faça Quando você for fazer cocô a comida Não colocou a comida E cocô a comida Faça com carinho a comida Porque a comida é a comida Não deixe de fazer errado Faça a comida certa Comidiana A comida Ela é extraordinária Leve isso pra sua vida Leve com você Comida Extra pronto, moleque Agora vamos ver se ela vai gostar Vai tá confetando um prato aqui Fazer o prato Bem caprichado Aqui a gente tá na escola, né gente? Vamos para o negócio principal Maravilhoso Lindo Deixa eu arrumar aqui Minhoge tá esse Caralho, vamos que é brabo Bom, já fiz o prato Esse aqui é o prato E agora eu vou levar pra ela degustar Ei, professora Oi, oi, oi Acorda, tá emocionando aí Tá na boca dela Eu não pedi isso Coronavaios Aviãozinho Agora vamos para a aula de física Educação física Todos nos seus lugares É, só tem eu aqui de estudante Tem vários alunos, você não tá vendo? Olha ali, ó Belezinha Tem vários alunos, de verdade Vamos começar a nossa aula de física Vai fazer tudo aqui, ó Professora, esse foi a aula de hoje? Sim Eu tô indo embora Tá bom? Tchau Tchau Graças a Deus Muito obrigado Obrigado, senhor Volte amanhã, hein? Volte amanhã, hein? Hahaha 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 Chegando em casa agora Mãe, cheguei Você não cabulou não, né, filho? Se cabulou, vai tomar umas mofetadas na cara Como foi as aulas? Foi boa mesmo? Resumei pra mim como foi? Ah, filho Não, mãe Não cabulei não, mãe É, vou resumir pra você mais ou menos como foi as aulas de hoje Então você tava na balada, então Volta aqui Não, mãe Você entendeu errado, mãe Não Eu tava na escola, mãe Não, não Não, não Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri